Um dos atuais desafios da região é discutir com urgência o destino dos resíduos sólidos nas cidades. Afinal, hoje, infelizmente, em boa parte das cidades da Baixada Santista, joga-se para debaixo do tapete um problema sério que tem crescido cada vez mais. Algumas cidades enviam seu lixo para Mauá, na Grande São Paulo. Outras, por sua vez, estão colocando seus detritos no aterro sanitário localizado na área continental de Santos, com mais de um milhão de metros quadrados, que equivale a 125 campos de futebol de tamanho oficial. Assim, com o aumento cada vez maior do volume de lixo lançado nas ruas, o aterro, inaugurado em janeiro de 2003, cuja previsão inicial era de 20 anos de capacidade, vai para a sua última etapa de expansão, o que equivale a mais ou menos 5 anos para recebimento dos detritos lançados, ou seja, 3 anos a menos que inicialmente previsto. Nesse sentido, é necessário que ações metropolitanas sejam discutidas hoje para encontrarmos novos cenários para o futuro bem próximo. Cidades como Itanhaém, Santos e Praia Grande já parecem como futuros locais onde poderão abrigar um novo aterro. Mas de nada adianta montar novos aterros se não houver um trabalho metropolitano intenso sob a importância da reciclagem do lixo com a separação de produtos pela população. Cabe ao poder público ampliar a oferta de opções para descartes materiais pela população que, por sua vez, deve se conscientizar sobre o seu papel em relação ao meio ambiente. Cada vez mais recebemos o volume de trabalhadores que vivem da reciclagem do lixo. Tais profissionais, seja por meio de empresas ou cooperativas, devem ser incentivados e apoiados por todos, pois cumprem um papel fundamental neste processo. Sob sol ou chuva fazem, muitas vezes, o papel que o poder público, de forma geral, simplesmente ignora ou dá pouca importância.